Música J.B., o trabalho que é feito para a conscientização e para quebras de estigmas, né? Quantas pessoas que têm o transtorno do espectro autista é uma luta do ano todo. Mas em abril, essa luta se intensifica. Ana Lúcia Félix está aqui comigo, hoje numa ação super bacana, que foi uma sessão azul, não é, Ana Lúcia? Explica pra gente como que foi isso, trazer várias famílias, várias crianças para o cinema aqui do MIS. Essa iniciativa já está sendo feita pelo Brasil todo. A intenção é adaptar uma sessão de cinema para as condições dos autistas, das pessoas que têm o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo. Então, inicialmente, a gente pensa na parte sensorial, né? Que pega mais, no caso deles, é a parte auditiva e visual. Então, inicialmente, eu pedi que a gente pudesse ter um som mais baixo, que até pra nós, o cinema, às vezes, é invasivo demais. E a iluminação da sala, a gente começou com a iluminação um pouquinho mais tranquila, mais normal, não tão escura. E depois a gente até apagou pra ver se eles ficariam melhor ou pior. Nessa primeira sessão, que tem crianças pequenas, agora nós vamos ter uma outra sessão em seguida, e nós vamos ver como que vai ser a reação, que são crianças de outras idades, é um outro tipo de filme. Escolhemos dois filmes, assim, bem diferentes, um mais adequado pra infantil, pra fase infantil, pros pequenos, que é mais tranquilo, que não tem muita ação. E o segundo filme, ele é mais voltado pra molecada, que gosta da coisa mais agitada, que são os maiorzinhos, né? Então, é tudo uma experiência nova pra nós, né? Tanto pro Miss, que nos acolheu, assim, perfeitamente, com todo o amor, todo o carinho, adoraram a ideia, e nos propuseram até que nós fizéssemos isso periodicamente. Eu acho isso importante, porque dá pra se pensar até em adultos autistas, né? Num filme mais adulto, nós temos muitos pela cidade, e é um projeto que a gente tá começando aí, né? Uma parceria muito legal, eu tô feliz, que é mais um passo, né? Com a inclusão, a gente tá... Inclusão não é só na escola, é bom a gente sempre lembrar disso, a inclusão é pra vida toda, e, de repente, essas crianças hoje, que estão nesse cinema adaptado, vão poder chegar num cinema comum, né? conosco, e a gente espera que outros locais, né? Façam a mesma coisa. O Brasil inteiro, eu estive observando pelas redes sociais, tem muitos cinemas que estão fazendo, desde o norte do país até o sul, e isso me animou a tentar aqui, né? E é o começo. Eu acredito que a gente vá longe com essa ideia. E as ações estão começando, ainda tem muita coisa no calendário do Grupo Acolha Autismo, que a gente pode ter acesso através da página do Grupo no Facebook também. Sim. Esta semana, no meio da semana, nós vamos ter uma palestra de duas terapeutas, que acompanham muitos dos nossos filhos, fazem um trabalho super diferenciado, e, assim, com muitos resultados. Tem um jogo do Santos, o Santos entra com a faixa alusiva ao 2 de abril. Justamente, há quatro anos, a gente leva a faixa, e o Santos faz essa entrada num jogo próximo à data. E também foi nos cedido dois camarotes para algumas crianças. Não deu para abrir para todo mundo, porque senão a gente vai precisar de uma arquibancada. E no próximo domingo, vai ter um evento muito diferente, lá no M Nascimento Júnior, né? Que fala, é um poliesportivo da Zona Noroeste, que tem uma arena de ginástica olímpica, maravilhosa, e vai vir um educador físico de São Paulo, que ele vai fazer um trabalho, vai mostrar um trabalho com as crianças, atividades psicomotoras para autistas, e ocupando esse espaço. No final do mês, dia 29 de abril, nós vamos ter uma audiência pública na Câmara, porque nós estamos tanto tentando informar e conscientizar a população da necessidade do TEA, né? Das pessoas com TEA, e nós lutamos por uma clínica escola na cidade, estamos junto ao poder público, tentando viabilizar, buscando recursos, tal, e essa audiência pública vai ser muito importante, vai ter pessoas que vão explicar, detalhar, vão esclarecer para quem ainda está com dúvidas, vai vir lá de Itaboraí, onde já funciona uma clínica escola, Itaboraí, Rio de Janeiro, vem uma secretária de educação de lá, que é quem encampou o projeto, e vai ser muito interessante, eu convido a todos, da Baixada em geral, tem muitas cidades me procurando por conta desse projeto da clínica escola, e eu vou levar o que a gente puder ajudar, e eu vou levar a todos os municípios, sim, porque há muitos autistas precisando, e cada município pode fazer a sua parte, né? Então, conto com vocês também nessa audiência pública. Como a Ana Lúcia falou, o Grupo Acolhe Autismo recebeu o apoio do Museu de Imagem e Som de Santos, que acolheu eles, né? Recebeu de braços abertos, e proporcionou hoje essas duas sessões, e quem sabe outras próximas. Eu estou aqui com a Raquel Pellegrini, que é coordenadora de cinemas de Santos. Raquel, essa iniciativa foi muito bonita, né? Para todos eles, para a gente, foi uma experiência muito importante. Ah, muito gratificante para a gente poder abrir o espaço, né? Quando eles vieram com a proposta, na hora eu topei, porque aqui a gente pode, a nossa sala de cinema foi reformada, é um espaço muito bacana, então a gente pode cumprir com o que eles pedem, uma meia luz, o som mais baixo, menos brilho, então a gente tem como manipular isso, e proporcionar uma sessão de cinema, e assim, a ideia é que isso crie um hábito mesmo. A gente já, eu já falei com a Ana, para a gente abrir, de repente, uma vez por mês, ter uma sessão aqui, para que a gente possa fazer com que isso se torne uma prática, porque o cinema é tão bacana, né? É uma coisa tão lúdica, e tão interessante, e acaba, de alguma maneira, trazendo a atenção. Então eu acho que isso é muito importante para a gente, é muito gratificante poder ajudar, né? E vocês tiveram todo o cuidado, né? De adaptar, como ela mesmo falou, você falou da luz, do som, e o espaço aqui do Museu de Imagem e Som, às vezes não é muito conhecido por nós, Santistas, né? E é um lugar super bacana, que todo mundo tem acesso, e tem exposições constantes também. Com certeza. A gente fez um trabalho todo de recuperação do espaço, hoje a gente tem o espaço expositivo, com a exposição permanente dos objetos antigos, as máquinas, as TVs, as vitrolas, e sempre exposição fotográfica. A gente todo, de dois em dois meses, a gente troca as exposições fotográficas, abrindo para os fotógrafos santistas, também para fotógrafos de outras cidades, de outras capitais. Isso é muito bacana, assim, é um espaço para ser ocupado, é um espaço público para ser ocupado, e a gente quer que outras iniciativas como essa aconteçam aqui, a gente está sempre de portas abertas. A diretoria do grupo Acolhe Autismo aqui de Santos é composta majoritariamente por pais e familiares que têm alguém, algum familiar querido, que tem o transtorno de espectro autista. Eu estou aqui com dois membros dessa diretoria, que atuam bastante, e hoje vieram aqui nessa sessão azul. A Adriana e o Nelson. A gente faz parte da diretoria porque a gente sente na pele a necessidade de buscar uma inclusão maior das crianças e da nossa filha em especial na cidade. O portador do transtorno de espectro autista tem duas ações básicas que a gente faz com eles. Uma é pontual com o portador, no sentido de dotar ele de instrumentos de sociabilização, mas isso não basta. A gente tem uma sociedade que naturalmente exclui esse portador, ela não conhece o transtorno. Então o nosso trabalho também é de conscientização da sociedade para ela acolher e ver as grandes qualidades que eles têm. São várias ações, não só de incluir, de inclusão, mas também de conscientização, como o Nelson mesmo falou, e acho que de fortalecer os pais, de dar mais informação. Às vezes, uma coisa que a Ana Lúcia sempre comenta com a gente é quais serviços são bons, indicar bons profissionais, bons caminhos para a família. É, então, e a gente está querendo proporcionar para todas as crianças, para que os pais tenham a oportunidade de levar... Qual é a criança que não gosta de ir em um cinema, por exemplo? Então, é uma oportunidade... Quando a gente leva a criança em um cinema comum, tem os olhares meio tortos, porque eles não conseguem ficar tanto tempo sentados. E, assim, na verdade, eles gostam de estar ali. Então a gente tem que oportunizar dessa forma. Fazendo uma sessão dessa, por exemplo, é uma oportunidade que eles têm de estar frequentando um cinema, mesmo sendo exclusivo para eles. Mas isso não impede... O meu filho mais novo não é autista, mas ele também está participando e, sem problema nenhum, isso não impede de ter a inclusão, né, de todas as crianças. Criança é criança, né, independente do que ela é ou do que ela tem. Agora, o mais importante disso tudo é que a conscientização também não é para quem não é autista, mas para quem é pai de autista. Com certeza. Porque uma realidade muito dramática que a gente tem e que a maioria das pessoas não tem conhecimento é que existem crianças em Santos encarceradas em casa porque os pais não têm coragem de levar essas crianças nas ruas. Então, o trabalho, e esse trabalho que vocês estão fazendo, ele é importantíssimo para demistificar isso, né, e a gente conseguir um dia que a gente não precise ter uma sessão de cinema para autista, mas que as sessões convencionais possam receber um autista, serem as salas projetadas ou dimensionadas para que você tenha áreas com menos incidência de luz ou condição das crianças poderem andar sem atrapalhar os outros. Quer dizer, a gente tem um modo de vida que exclui. As diferenças são muito menores do que as pessoas possam imaginar. A gente tem uma coisa natural de negar o que é diferente. Agora, se você olhar para ele de um outro jeito, você vai ver que ele não é tão diferente assim, né? Então, esse trabalho, ele é muito grande, ele é muito árduo, mas quando você consegue um resultado, ele naturalmente se multiplica, porque as pessoas começam a replicar aquela visão nova que estava tão na cara deles e se enxergava. Legenda Adriana Zanotto Jornada Zanotto Jornada Zanotto Jornada Zanotto Jornada Zanotto